Ela veja como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Erreu do patamar para o parede sólida Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos Então essa música é uma música do Chico Buarque Falando sobre a revolução industrial Atravessou a vez como se fosse a última Beijou seus filhos como se fosse a última vez Das péssimas condições que os trabalhadores tinham Na vida durante o trabalho nas fábricas Estenuante trabalho nas fábricas Várias horas de trabalho Diversos dias de trabalho Submetidos a péssimas condições de trabalho Senhoras e senhores Muito bem, então nós começamos o primeiro capítulo Página 4 Falando sobre a revolução industrial Primeiro momento aqui Eu desenhei aqui algumas vezes O cercamento dos campos Tudo começa com inclusors em inglês Essa revolução acontece na Inglaterra No século XVIII A revolução industrial ao longo do século XVIII Ela se estende pela Inglaterra Mas o berço dela O local inicial dela É a Inglaterra durante o século XVIII Começa com o que eu coloquei aqui Tipo, listei alguns fatores Do cercamento dos campos Vejam bem Todos criavam ovelhas espalhadas pelos campos E aí a ovelha A lã da ovelha começou a valer um bom dinheiro Obviamente os grandes proprietários Fecharam os campos E expulsaram aqueles pequenos proprietários Aqueles poceiros Como eram tratados nesse momento Eles são retirados dos campos E vão para as cidades Acumulam pela cidade E logo vão trabalhar na indústria A submeter-se a longas jornadas de trabalho E a pequenos salários Lembra daquele velho ditado Atrasavam o relógio na hora de ir embora E adiantavam para que eles chegassem atrasados Ou seja, quando você chegava O relógio já estava atrasado Porque eles adiantavam para dizer Que você chegou atrasado E atrasavam na hora de ir embora Para dizer que não estava ainda na hora de ir embora Tirando até a última gota de suor Daqueles trabalhadores Mulheres, crianças, homens Enfim, todos eram submetidos A longas jornadas de trabalho Em um ambiente extremamente sujo Um ambiente degradado Onde eles trabalhavam A primeira parte da Revolução Industrial É marcada pela manufatura Ou seja, o trabalho feito com as mãos Manufatureiro Aquela parte não tinha uma grande produção Uma pessoa cortava a árvore Outra serrava a árvore Outra pregava o taquinho de madeira na bota Outra costurava a bota Era manufatureiro Artesanal Feito com as mãos A tecelagem é a principal forma disso Um vai lá e tosquia Ovelha, tiram a elanda Lavam, retiram Desfiam Lá nas tecelagens Existia uma divisão do trabalho Como é que era O cara O marido O dono da casa O chefe da família Não conseguindo sustentar a sua família Trazia junto consigo Para o trabalho a mulher Que submetia-se a receber um salário inferior a ele Não sendo suficiente Não obstante tudo isso Traziam também para trabalhar os filhos mais velhos Ficavam os filhos todos trabalhando na fábrica Todos submetidos a longas jornadas E todos receberam uma miséria Um salário insignificante Que o mesmo não era suficiente para sustentar toda aquela família Então nós temos vários casos de alcoolismo Vários suicídios As pessoas que trabalhavam Trabalhavam Não saiam do lugar Não conseguiam Vamos dizer assim Ter uma gordura Não ter uma reserva salarial Então eles acabam se Ocasionando uma série de homicídios Não, de suicídios Na Inglaterra Nesse momento As pessoas Ah, não estão conseguindo sobreviver com o salário Porque não conseguem mais viver Então aconteceu muito isso E as primeiras matérias frias Dessa revolução A primeira parte da revolução industrial Era o ferro O carvão E o vapor A máquina de vapor Surge nesse momento Que tocava o carvão Já era o vapor da máquina Então Que fazem as primeiras máquinas Nesse momento A máquina de vapor Então tudo isso O pessoal Tem essa parte Que faz relação Com a primeira fase Da revolução industrial Houve uma segunda fase Da revolução industrial Que ainda vai ser Um pouco mais Desgastante E um pouco mais Vamos dizer assim Pesada em relação aos trabalhadores Vejam só Segunda revolução industrial Página 21 a 26 Nesse momento O livro de vocês Aumento da produtividade Eles começaram a usar A aumentar a produtividade Ainda mais Lucrar ainda mais Trazer mais pessoas Para as fábricas Devido a novas máquinas Que vão surgindo Máquinas mais eficazes Vamos dizer assim Como nós temos o ferro Na primeira revolução industrial Na segunda revolução industrial O que vai se destacar Vai ser o aço Um material mais maleável E melhor para ser trabalhado O aço Aumentou a produtividade O petróleo Outra matéria-prima Que vai passar a ser usada Assim como a energia elétrica Também Vamos fazer parte Dessa segunda revolução industrial As fábricas estão mais Vamos dizer assim Eficazes Mais tecnológicas Então temos o petróleo E a energia elétrica Também fazendo parte Desse momento E as máquinas Essas vão causar Um grande desemprego Vejam bem Num primeiro momento Onde trabalhavam-se Dez pessoas Vamos dizer assim Dez pessoas Com uma máquina Vai diminuir Para duas pessoas Duas pessoas E essas outras pessoas Estão desempregadas E aí sim vai ter um acúmulo De desemprego enorme Nas ruas de Paris Nas ruas de Paris Também porque a França Também faz parte Dessa segunda revolução industrial Assim como a Inglaterra Londres na primeira revolução industrial A Inglaterra Continua Claro né Mas um grande acúmulo De pessoas pelas ruas Das cidades Desempregadas Devido a essas máquinas Desempregarem pessoas E eles vão jogar Com a mente das pessoas Ainda mais Vejam só Uma máquina Ela vai precisar De duas Uma ou duas pessoas E aí os donos As pessoas vão jogar Assim ó Eu preciso de trabalhadores Para conduzir essa máquina Aqui Eu pago tanto E aí você com medo De perder o emprego Você se submeteria A trabalhar longas jornadas Eu fico 12 horas Outra pessoa lá atrás Eu fico 14 horas E uma terceira pessoa Submeter A ficar 16 horas Ou até mais horas Trabalhando Com quem o dono da fábrica Vai ficar Esse que se submeteu A ficar 16 horas Com um salário Cada vez menor Só para ele ficar cuidando Da máquina ali Mantendo as regredades Da máquina Engraxada e tudo mais Então A segunda revolução Estrela Ela é tão desgastante Em relação aos trabalhadores Que eu falo Quanto a primeira Ela cada vez Suga mais A população Até que vão surgir Movimentos Que não vão mais Se submeter a isso Vamos aí ter O Ned Lude Movimento Operário E tudo mais Pessoas que vão quebrar As máquinas Exigindo uma melhor Condição de vida Mas isso é assunto Para uma próxima aula Senhoras e senhores Eu quero que façam As atividades A página número 24 E as do Cadê Atividades Também a página Já ligo pra vocês aqui Lá no Cadê Atividades É a página Número A Resolução Industrial Página 12 e 13 Ok Página 12 e 13 Do Cadê Atividades Um abraço E até a próxima Meus amiguinhos Tchau 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 Tchau